Deixa meus anecos em paz! Tá bom, tá bom, mas só se você me derrotar. Eu vou derrotar! Eu vou te tratar um milhão de meses. Não toque na minha criança! Para com isso! Deixa eu tocar na criança! Não toque 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 na criança! Oh galera, olhe lá, olhe lá! Ele tá tocando na criança! É, mãe, que é tocando na criança! NOOOOOO! Mas você tá jogando na criança!